Muita gente tem dúvidas sobre etapas de um projeto e que itens pode colocar em cada uma delas. Hoje vamos falar da pré-produção. Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdo exclusivo, torne-se membro do canal. A pré-produção é uma das etapas de realização de projetos, especialmente em projetos culturais. É na pré-produção que um espetáculo contrata e executa as atividades iniciais para a realização de um espetáculo. Se usarmos como analogia o espetáculo do circo itinerante, é nessa etapa que o administrador do circo faz contato com a cidade, escolhe o terreno onde vai montar a lona, recolhe taxas e negocia com a mídia local a divulgação do espetáculo e monta a sua lona. Quando falamos de teatro, é nessa etapa que o proponente contrata o diretor, o cenógrafo, o figurinista, as costureiras, cenotécnicos, técnicos de luz e atores, e muitas vezes realiza os ensaios. O espetáculo precisa desses profissionais que vão realizar boa parte das atividades para que o espetáculo em si aconteça. Se falarmos de um projeto de educação, onde oficinas serão oferecidas para a comunidade, é na pré-produção que se planeja o conteúdo que será oferecido e se contrata professores, oficineiros, o coordenador pedagógico. Quando vamos para um projeto de restauro de um bem tombado, podemos até usar um outro nome, mas é nessa fase pré-projeto que se planeja como o restauro vai acontecer. E nela serão executados trabalhos de levantamentos necessários à execução do restauro em si e à contratação de todos os profissionais que trabalharão tanto na pesquisa como na execução desses trabalhos. É na pré-produção que o projeto de circulação, itinerância, turnê da banda vai fechar a agenda de shows, contratar os profissionais que vão preparar o espetáculo e até os ensaios e o estúdio poderão estar nesta etapa. É preciso conhecer a fundo o projeto que se quer executar para saber exatamente tudo o que é preciso fazer para que ele aconteça. Alguns itens podem começar em uma etapa e se estender para outras. Por isso, a importância de ter um cronograma de trabalho. Se você nunca fez um projeto para um segmento e desconhece suas etapas e necessidades e está ajudando alguém, conte com ele, que é o expert, para dizer para você o que ele precisa para fazer o produto cultural dele acontecer. Sugiro que você faça um cronograma de tudo o que precisa para realizar o produto cultural, o projeto e coloque tudo numa linha do tempo. Assim, você consegue visualizar com clareza as etapas do projeto. Agora, para a elaboração desse projeto, tenho no canal pelo menos 500 vídeos que podem de alguma forma te ajudar. Não esqueça de garimpar no canal. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação. Isso ajuda a gente também a saber o que precisamos melhorar e que informação é mais relevante para você. A gente se vê!